A próxima talk é com o Rodrigo Montoro, o mais conhecido. A próxima talk é com o Rodrigo Montoro, ele é também conhecido como Spooker. Na real, junto com o Rara, um outro palestrante bem foda, de nível internacional. O cara palestra da DEF com um monte de eventos de segurança aí fora. O cara tem um skill foda de segurança na parte de defesa. E ele vai mostrar pra gente como usar o SEC, junto com a LK, pra fazer a parte de segurança de defesa. É, mas pra criar um monitoramento da parte defensiva aí. Bom, pessoal, boa tarde. Espero que ninguém tenha comido feijoada agora, né? Vai ser difícil manter acordado. A ideia aqui é compartilhar um pouco de experiência, né? O Luciano falou que eu palestro em um monte de lugar, mas eu sempre falo, né? Eu sou palestra, sou o ratinho de porão e... Mas eu tento compartilhar conhecimento, né? Nunca vou ser um orador, mas a gente tenta ir melhorando. Essa apresentação, ela surgiu... Opa! Essa apresentação, ela surgiu com algumas motivações, né? A primeira dela foi compliance. Não sei se aqui alguém trabalha em uma empresa que tem que ter compliance. E muitas vezes você tem que ter alguma ferramenta pra gerenciar informações. Quem aqui trabalha com PCI, por exemplo, tem que fazer o file integrity monitor de alguns arquivos específicos. Daí o SEC serve pra isso, até a documentação. Também é cansado um pouco de fazer grepe, né? Nas informações, quem nunca fez isso, né? E o que acontece, quando eu trabalhei, especialmente quando eu trabalhei na Sucuri, não sei quem conhece a Sucuri aqui, que tem o CloudProxy, e eles têm... A gente tinha 350 servidores que rodavam o SEC. Então, assim, era muita informação. O grepe, ele funcionava, às vezes, numa emergência. Quando eu entrei lá, não tinha nada. Daí a gente implementou a STAC. Foi ali que eu comecei a mexer mais com a STAC no passado. Logicamente, fazer uma flexibilidade, né? Você criar a visibilidade das coisas, fazer pesquisas retroativas. Então, muitas vezes, você cria, às vezes, melhora a sua detecção. Só que, muitas vezes, se você melhora a sua detecção hoje, ela vai servir de hoje pra frente, né? Então, muitas vezes, você já pode ter sido invadido. Ou a maioria das vezes, nas grandes empresas, é o que acontece, né? Elas descobrem que foram invadidas por terceiros, né? Também fazer a integração com outras fontes de dados, pra criar o que eles chamam de NDA, né? Que é o Linked Data Analysis. Você criar um gráfico, você juntar as informações, você conseguir ter uma visão muito mais ampla, pra conseguir, realmente, achar o problema. Porque é um alerte. Sozinho, ele diz alguma coisa. Mas, na hora que você tem esses dados linkados, você consegue ver muito mais. E, logicamente, diminui a janela de exposição, né, gente? Então, assim... Um dos grandes problemas na segurança é o tempo que a gente demora pra achar o invasor. E... É... Você pegar dados, a média, por baixo, são 180 dias. São seis meses. É uma vida inteira, né? Mas tem muitos casos aí, que os caras ficam dois anos dentro de empresa. Acho que a Target, lá nos Estados Unidos, que os caras ficaram um ano e meio, acho, uns oito meses dentro da empresa, fazendo o que queriam e ninguém percebeu. Então, assim... A motivação foi essa. Então, pra continuar me apresentando, né? Eu sou a professora, eu trabalho na Claves hoje. Eu tenho duas pesquisas, uma com o tráfico de HTT e uma com o arquivo malicioso para patenteadas, lá, americano, contra... Não sei se alguém já trabalha em empresa americana, os caras são... ligados, né? Eu ia fazer um script e ia colocar no GitHub, né? Os caras foram lá e patentearam, né? Diferença de mindset. Mas, assim, eles são muito focados no business, assim, eles têm essa mentalidade de patente, eles têm essa coisa que eu aprendi bastante com eles ali. É... Eu palestrei em alguns eventos, não sei se você não falou, aqui no Canadá, nos Estados Unidos. É... Uso Linux desde 96, então, assim... Se entrega com pouca idade, né? Então... E aí a gente tava até discutindo... Eu fui um cara que foi migrado para a segurança, né? Eu sempre fui Linux, Linux, Linux. Daí eu mexi um pouquinho com IPTables em 2001 ali, 2002. Comecei a mexer com Snort, não sei o quê. Daí eu fui migrado para a segurança, mas na minha base sempre foi... Precisa de mim, né? Eu tenho um filho de três anos e quem tem filho sabe que o... Acaba um pouco o tempo livre, né? Para fazer as nerdices, mas você ganha em benefícios e outros benefícios. E eu faço triatlo em corrente trilha, assim, não sou que nem opina, né? Não tá aqui mais, mais... Mas eu também mantenho uma vida bem ativa, assim, quando meu filho deixa eu dormir à noite para acordar cedo no outro dia. Bom, e como eu falei, lá na classe a gente tem um produto de login, né? Que, na verdade, é um serviço que a gente chama de ópticos, né? E justamente é em cima da stack. Então, assim, a gente tem muitos cases e muita coisa que a gente adiciona no dia a dia e isso dá bastante conteúdo para gerar palestra, assim. Na verdade, o que falta muitas vezes é tempo, o meu conteúdo. Bom, nossa agenda hoje, então, eu vou falar do Osec. Alguém usou o Osec aqui? Só por curiosidade, alguém já usou? Beleza? Fala da Elastic Stack, acho que já falaram aqui, já teve palestras. Então, eu posso até passar mais rápido sobre isso. Que ela é só meio, né? Daí, uma integração do Osec com a stack. Daí, uma demonstração, duas demonstrações, alguns cases, alguns mindsets, e algumas conclusões e dicas. Bom, então, o Osec. O Osec é um HDS, um host de Detection System. Você instala ele na máquina, a gente vai ver que tem alguns modos de instalação dele, e com ele você consegue fazer alguns monitoramentos. Um ponto que é legal do Osec, o Osec foi criado por um brasileiro, que é o Daniel Cid. que é também o cara que fundou a Sucuri. Por isso que tinha tanto Osec lá dentro da empresa. E o projeto, ele foi comprado por uma empresa canadense, não lembro o ano, em 2008, talvez. 2009. Que era a Third Brigade. E daí, depois, a Third Brigade foi comprada pela Trade Micro. Então, hoje, o Osec é um projeto open-source, mas ele está dentro da Trade Micro. Então, tem uma grande empresa por trás disso. E tem uma dúvida que falam que a gente tem um produto que chama de Security, que eles usam o Osec lá dentro. Então, você está comprando o Osec e, em vez de... Logicamente, o Osec não é um negócio tão simples. Os interfaceamentos são essenciais para você ter um deploy. Então, as funcionalidades que tem no Osec. Você pega e instala ele e, automaticamente, já sai fazendo algumas coisas. Análise de logs. Então, você vai... A hora que ele adiciona, ele procura ali, especialmente no barravar log, né? Do diretório dos padrões. Se você já tem alguns logs conhecidos, ele já começa a monitorar. E, automaticamente, ele já tem regras. Então, assim, possivelmente, ele já pode começar a gerar alerta para você. Ele tem a parte que é bem interessante, que é integridade de arquivos, né? Que é o FIM, o File Integrated Monitor. Que é justamente você seta alguma parte específica da sua máquina. Alguma parte que é crucial. Ou até mesmo os próprios binários. E, a partir do momento que aquele binário sofre uma modificação, ele te alerta. Ele tem isso para Windows e para Linux. E uma coisa que é bem legal é que ele usa o iModify, né? Então, assim, ele monitora em real-time. Então, isso é bem legal. Você pega o pulo do gato ali. Alguém modificou um arquivo crucial. Por exemplo, assim, ah, você tem... Casos que eu via muito, por exemplo, tem o WordPress rodando. O index do WordPress, ele não muda. Ele muda o conteúdo da database. Então, assim, pô, você monitora, por exemplo, o index. O index mudou o hash dele. Alguma coisa aconteceu. Daí você pode, lógico. Pode ter sido alguém. Não malicioso, mas... O Windows, monitorar pastas específicas. Quando você está falando do PCI, daí você tem as suas pastas específicas. Então, você vai ter que monitorar. E a gente dá essas alertas em tempo real. Tanto nas outras. E... Engraçada... Engraçado é que, em testes, assim, a parte desse impacto que está no Windows, funcionava melhor que no Linux. Não sei por quê. Que me frustou bastante nesse aspecto. Mas, nos dois funcionam legal. Daí, ele também faz monitoramento de registro. Então, se você tem mudança no registro do Windows... A maioria das coisas que infectam o Windows muda o registro, né? Então, você consegue monitorar. Logicamente, quando eu falo o que você vai monitorar aqui, o que você vai monitorar aqui, você tem que fazer todo um estudo do que você precisa monitorar. Se você colocar tudo, você acabou. Daí, ele tem uma parte de detecção de Marge root Keys. Que é o root check. Que a gente vai ver, exato, o passo a passo. E essa... 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 Essa monitoração, ele tem algumas... Algumas coisas legais. Que ele tem algumas regrinhas que já se procuram por alguns strings, né? De algum binário desconhecido. E... Também tem a parte que a gente pode chamar que ele monitora Baseline. É dentro do root check, mas você consegue pegar um Baseline e fazer... Monitorar continuamente a máquina com aquilo. Que daí entra aqui, né? Já queira de Baseline Hard. Então, assim, você... Ah... Não sei se alguém já usou o Sys, o benchmark. Eles têm lá guias e mais guias de segurança e melhores práticas em aplicações, em sistema operacional. Você consegue converter aquilo pra um formato com o SecFicLenus. Você estipula lá de quanto em quanto tempo ele vai rodar aquilo. Uma vez por dia, uma vez por semana. Porque o que acontece muitas vezes, quando você faz o deploy da máquina... Você vai lá, faz o deploy da máquina. Nossa, a máquina tá linda. Todas as minhas configurações. Porque é tudo orquestrado. Você coloca tudo. Só que o analista ou o desenvolvedor precisa de alguma coisa. Ele vai lá, edita. E consegue modificar por algum motivo. E aquilo ele nunca mais volta pro default. Então, justamente, esse monitoramento contínuo é de suma importância. Justamente pra você pegar essas mudanças. Não ficar exposto. Sempre. Essas exposições frequentes que geralmente causam as brechas, né? E até voltando no compliance que eu trabalho mais, que é o PCI. O PCI, a maioria das empresas, até foi o próprio cara da PCI que falou. Quando elas são invadidas, mas elas estavam em compliance, é porque foi naquela janela entre um teste e o outro, entendeu? Você faz a validação do compliance ali. Só que daí você vai fazer isso um ano depois. Então, você tem ali 300 e tantos dias que você pode estar fora de compliance. Então, assim, se você não tiver um sistema monitorando pra você, acaba não funcionando como deveria. E, logicamente, ele é multiplataforma, gente. Isso é muito legal, assim. Ele funciona praticamente em qualquer sistema. Então, isso aí te dá uma possibilidade de rodar isso. Rodar no Mac, rodar no Windows, rodar no Windows, usar o X, o BSD. Ele é muito inclusivo, assim, na máquina? Você diz em performance? É, CPU, RAM, vai até consumir. Então, depende. Até, até vou... Até no próximo slide eu comento um pouco disso, mas depende. Se ele fizer tudo local, consome um pouco mais. Mas não é pesado. Porque ele mesmo, ele faz algumas checagens. Às vezes você pega e ele vai rodar algumas partes que a gente vai comentar. Ele dá um timing maior justamente pra não consumir um recurso absurdo da máquina. Bom, então daí entra os modos de funcionamento, que daí muda bastante essa parte. Ele tem um modo local, que você está o server e a detecção na mesma máquina. Uma máquina stand-alone. Então, ele já, ele recebe, ele consegue receber as informações e processá-los. Ele tem todo um reset ali, ele faz todo esse processamento. Ele tem um modo que ele roda com um agente. E esse modo com agente, ele não faz processamento local. Ele encaminha tudo pro servidor. O modo servidor, que tá até um servidor. E ele, então assim, na verdade é quase um forward de log só. Então, ele, ele vai utilizar muito menos recurso. Então assim, você pode tentar fazer local também, pra não ter que ter um servidor muito parrudo. E tem um modo que eles chamam de híbrido também, que você pode rodar em local. Mas porém, todos os seus, quando ele gerar o alerta, ele faz o processamento local. E tudo que é gerado de alerta, ele pode enviar versus log aqui pro servidor principal. Pra você balancear um pouco. Mas esse modo agente, ele, ele é mais, ele é mais leve. Porque, só que a vantagem do modo agente, no agente você faz o deploy. Isso, vocês que mexem, sabem muito mais que eu essa parte do DevOps, do server, do port de forward e extração. É... Você pode soltar as máquinas. É... O modo agente, ele vai colocar a sua configuração default lá. E daí, o... O sec, ele tem um... Um demon que não vem extraitado por default. Mas chama walfd. Que automaticamente, você roda um comando ali. Ele adiciona aquela máquina como agente no servidor. Então assim, você... E você manda só com uma configuração básica. Daí ele tem uma estrutura, que ele tem um shared lá de configs. E você consegue colocar configurações específicas gerais. Ou configuração específica pra algum node seu, algum tipo de sistema. Ou seja, então... Esse modo de funcionamento dele agente, é muito legal que você consegue colocar o mínimo. E... E depois ir configurando o on-demand. Além disso, quando você roda ele como agente, você consegue forçar comandos de funcionalidades. Ah... Girou um alerta. Ah, não. Então roda o File Integrity Monitor aí agora. Você consegue, do servidor, mandar um comando e ele executar. Porque ele tá em modo agente. Então... Essa parte agente-servidor aqui é... É super legal, assim. Super recomendo, assim. Que... Se você não usar o walfd, ele tem um modo lá que você tem que ir a... A máquina, a chave... Um por um. Daí a hora que você instala com a outra máquina, você tem que ir lá e inserir a chave, né? Daí é... É o que vocês menos vão gostar, né? O pessoal da Evelson odeia isso. Mas, pra teste, tá legal. Então, uma visão geral da... Da brincadeira. Você vai ter as máquinas gerando, né? As informações. Ele, por exemplo, ele tá na porta 1514, que ele faz um tudo criptografado pra receber os eventos, né? Dos outros no-cessos. Daí, os agentes mandam as informações, como eu falei, o modo agente-servidor, né? Os agentes mandam as informações. E daí, toda a parte de decode, de análise, de alerta, é feita no server. E o server que gerou alerta, ele dá ao host que gerou esse alerta. E daí, ele gera um alert.lock. Até uma coisa nova que saiu agora, que daí facilitou muito essa integração. Antigamente, tinha que fazer um monte de farsing ali no lockstash pra trabalhar os host. A partir da versão... Na 2.8 já tinha alguma coisa perdida ali, se conseguia, mas na 2.9, que é a versão nova, agora ele salva tudo. Ele tem um alert.json. Então, pra você importar isso pra stack, é muito fácil pro lockstash. Daí, o fluxo. Então, assim, falando mais internamente do fluxo. Então, assim, você vai ter o agente, que vai fazer a coleta, correto? Que chama lockcolleper. Olha se você falou o nome do demon. E ele vai mandar pro exec server. Daí, tem a parte aqui, que é onde mora a inteligência, que é o análise de, né? Que é o análise demon, né? Que ele faz a parte do decode. Justamente, ele recebe a informação, ele quebra aquela informação, o que é a informação de timestamp, o que é a informação de post e tudo mais. Daí, ele vai jogar pro analyze, baseado no decode, ele já vai saber pra que regras ele vai testar. E ele vai fazer esses testes e vai gerar um alerta. E esse alerta, ele pode executar alguma ação, que é a resposta ativa. Isso é interessante ou não, né? Mas, assim, eu gosto de falar assim, resposta ativa, mas não quer dizer bloqueio, assim. Eu, como um cara de defesa, eu sou meio contra alguns bloqueios automáticos. Porque você tem que ter 100% de confiança que você não tá gerando falso positivo. E 100% de confiança não tá gerando falso positivo é bem complicado. E, dependendo da onde você trabalha, você pode estar perdendo muito dinheiro, né? No meu dia a dia, eu trabalho num e-commerce aí. Atendo o e-commerce e, se eu bloquear alguém erroneamente, pode ser uma compra grande. Como pode ser nada, né? Mas, pelo sim, pelo não, eu prefiro só alertar o SOC. O SOC vai atrás e ver o que era realmente que aconteceu. Mas, olha, na hora que a gente tem esse alerta, a gente consegue ver o IP, o usuário que tava ali, a gente consegue pegar daí, se teve algum pedido, a gente consegue fazer essa correlação. Justamente, a gente tem bastante informação lá pra gerar isso. E daí, olhando mais internamente aqui no análise D, a gente tem exatamente como funciona. O log chega aqui, daí ele faz um pré-decoding, que ele separa de timestamp e host e as informações. Daí, o decoding, ele já tem algumas pré-regras, fazendo alguns match, alguns count, e depois ele vai bater nas assinaturas. O legal é que, por exemplo, eles falam assim, mas como é que eu testo isso? Como é que eu vou validar se o meu log ele é reconhecido? Como é que eu vou criar alguma coisa? Daí, o pessoal criou uma ferramenta que se chama OSEC LogTest, que você tem lá dentro do próprio BIM. O OSEC por padrão, ele fala sempre no barra var OSEC. Daí, você roda aqui, pá pá pá, ele vai subir todas as configurações que você tiver ali em default, que você tá usando no seu servidor de produção mesmo, só que ele tá rodando em modo paralelo. Daí, o que você faz? Você pega o seu log, ó, type 1 log per line. Você pega o log que você quer testar, você cola ele aqui, e ele faz pra você, ó, fase 1, ele fez o decoding. O que que ele fez aqui? Ele separou o hostname, o programname, e qual que é a parte de log, que é a parte de log desse evento. Daí, ele vai falar assim, ah, beleza, então a fase 1 no pré-decode tá funcionando, não preciso fazer mais nada. Daí, ele vai pra fase 2, que é o decoding. Daí, ele vai pegar, ele vai usar o decoder de SSH, justamente porque o programname era SSHD, né? Daí, ele vai começar a pegar informações daqui. Então, você tem essa regra do decoding, que ele pega aqui, ó, ele vai pegar essa variável aqui, que tem o nome do usuário, e vai pegar essa variável aqui, que tem o search IP. Que são as informações que muitas vezes importam pra eu fazer uma resposta ativa, ou fazer uma análise. E daí, a fase 3, que é onde entra as assinaturas, né, se a gente for falar, ele vai pegar, ele vai fazer o match com uma regra, porque, ah, foi um root logando de um IP, por exemplo, talvez externo. Foi um root logando, simplesmente, né? Mas, aqui no caso, ele, a questão foi que foi uma tentativa falha do log, ele vai gerar, vai gerar o alerta, vai ter um ID e vai ter um level de severidade. Que esse, esse level, ele varia de 1 a 15. No stack, ele tem ali a listagem do que ele considera. E a resposta ativa, ela só acontece por default, mas você pode mudar isso, pra alertas com um level acima de 7. E daí, você tem as regras. Você tem o booleirinho. Então, você vai lá, você pode olhar, você pode estudar e ver o que acontece. O que é que acontece? Existe a resposta ativa. Por padrão, ele tem algumas respostas ativas aqui. Então, ele tem algumas respostas ativas, ele pode mandar uma coisa, uma mensagem, gerar o alerta e mandar uma mensagem pro Slack. Acho que o Slack é uma coisa que todo mundo tá usando, é super legal, né? Então, ele pode simplesmente te alertar no Slack. Aí, ele pode, pro Windows, ele tem algumas, algum alerta que ele pode mandar pra rota nula. Então, assim, se vier a test origem, manda pra dev nula e você não responde pro cara que tá atacando. Você pode fazer uma, adicionar um firewall, você pode fazer um, dizer, dar contas. Então, assim, isso aqui, o legal disso aqui, são inscritos em bash. Então, você pode desenvolver o que você bem entender. Aí, aí que entra o jogo. Aí que entra a beleza do... A flexibilidade é muito grande. E daí, tem um pessoal da NST Labs, que eles criaram e compartilharam várias respostas ativas. Como eu falei, a resposta ativa não necessariamente tem que ser um bloqueio, né? A resposta ativa é uma checagem mais específica daquilo que já aconteceu. Justamente, por quê? Porque se você pegar todos os alertas por default e começar a enviar pra um Security Version Center, você vai fugir os caras e eles vão dar conta de fazer a resposta. Então, é justamente uma parte que pode se chamar de um pouco de automação. Tem um bobozinho que, na hora que ele pega aquele alerta, ele vai fazer várias outras checagens. E eles fizeram algumas respostas ativas e compartilharam. Por exemplo, tem esse aqui do vírus total. No vírus total, você pode pegar um hash de um arquivo, por exemplo, ou um domínio, mandar pra eles e eles vão te dar uma resposta. Olha, já vi esse domínio aqui, malicioso. Agora ele está sendo listado em algum lugar. Ah, esse hash aqui é de algo malicioso. Daí, vocês vão ver, eu vou mostrar um alerta de mudança de arquivo. Você tem um hash lá, a partir de uma outra. Agora, assim, isso é malicioso? Eu não sei. A partir de uma outra que você manda pro vírus total, e o vírus total fala, não, esse hash é vinculado com alguma coisa maliciosa, daí você pode correr atrás, entendeu? É muito mais fácil pra você. E aí, tem algumas coisas pra ver se, ah, esse arquivo que modificou realmente é o que era pra estar lá, ah, o Buffett está fazendo deploy, você pode comparar isso, e se não for, você pode já ter uma ação que vai fazer o cara sobrescrever o arquivo errado. Por quê? Porque a política diz, eu tenho que ter esses arquivos aqui de deploy em todas as máquinas. Ah, o analista mudou por algum motivo ali pra aquele minuto. Ah, não é pra mudar. Porque, enfim, esse um minuto que você muda pode ser a janela que o cara vai usar pra entrar. Ah, eu sei que a minha parte não é mais. Então você tem que eles criaram N coisas diferentes, né? Ele criou até um que eles criam, eles mesmos criam uma database de inteligência pra eles, depois eles podem ficar checando, né? Então tem N vertentes aqui, a gente faz alguns cheques nossos, não com o sec, particularmente, mas resposta ativa, né? A gente pega, muitas vezes o usuário fez alguma coisa, a gente vê como que a conta foi criada. E daí essa conta foi criada há um tempo muito curto, a gente já ativa outros processos. Porque geralmente as fraudes no e-commerce acontecem muito com um usuário novo, né? Eu acho que é um usuário velho, porque o usuário sempre coloca aquela sem edifício, né? Na interface web, né? E daí os caras entram na conta e fazem compras, né? Bom, e daí, dando essa introdução do OSEC, alguém ficou com alguma dúvida de OSEC? Eu consegui passar mais ou menos como ele funciona, como... A gente tem o Elastic Stack, que eu também vou, eu posso acho que passar um pouco mais rápido, porque já foi falado bastante, mas o Elastic é o que eu já uso aqui, né? Então a gente tem o Steck, né? Que foi renomeado há uns dois anos atrás, o cara do Tcherael, que daí entrou o Beats, e os caras estão insaciáveis, né? O desenvolvimento do Elastic é um negócio surreal, assim, é difícil até de acompanhar. Lançado até ontem, né? Se eu não me engano, a 5.5, que o Kibana novo tem várias coisas legais, assim, os filtros, assim, eles estão inovando bastante. Então, aí, a primeira parte, e essa parte eu acho a mais importante, gente, que é o Logstash da Stack. Então, assim, eu, 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 na parte de Logging, geralmente, eu uso, eu uso a Stack, eu uso o Elastic, até eu uso, às vezes, uns clusters razoavelmente legais, mas, pra mim, o mais importante é a informação entrar certa. Não é informação simplesmente armazenada, o Elastic é só onde eu uso pra guardar minhas informações, ou seja, poderia ser qualquer coisa, se tivesse performance, se tivesse aquela, toda essa facilidade de falar de problema. Mas, o Logstash é onde eu trabalho, faço o enriquecimento da informação. Porque, o que a gente tem que pensar quando a gente tá pensando, né, gerar alerta, gerar informação, gerar conteúdo? A gente tem que pensar que o analista vai pegar esse alerta. E, na hora que você gera um alerta pro analista, sem conteúdo, ou sem a informação que tá granularizada, você perde criações de views, o analista entra no modo que a gente chama de tabification, né, tabificação. O cara abre um alerta, mas pra ele entender aquele alerta, ele abre mais 15 tabs, né. Então, assim, isso aí não é algo que escale, entendeu? Cara, o analista, ele não pode perder tempo pesquisando o que é aquilo. Você tem que prover a informação, você gerar o alerta, cara, trabalha ali um pouco a mais, enriquece a informação, quero que você gerar o alerta pro analista, já vai tudo ali, ele não tem que abrir, perder tempo, daí o cara escala muito mais rápido, ele consegue pegar essa informação. E daí entra, que nem eu falei, o cara abre pra gerar um knowledge base interno lá, que tinha aula do Active Response. Daí, essa parte do Active Response, ele já pode entrar a gente num alerta, ó, isso já aconteceu várias vezes com os caras aqui dentro. Então, você já sabe, são comportamentos normais, de repente você consegue ver outras situações. E o Logstash, ele funciona pra ingerir qualquer tipo de informação, qualquer jeito, né. O Logstash é meio mágico. Daí, ele tem lá os filtros que, em especial, pra fazer os parsing, o GROC ajuda bastante. O KV também, né, ele é bem, ajuda muito quando tem um log com um formato X lá. O do KV, ele já processa tudo pra você. E, lógico, daí o Output vai ser sempre pro Elastic, né. Mas você pode ter outros tipos de Output. Pode ter ações já pro próprio Logstash. Daí, o Elasticsearch, como o meu filho falava, né. OpenSearch, distribuído, baseado no GROC, salva as informações no formato X. Só que, pra mim, eu nunca fui um desenvolvedor. Aprendi a programar um pouco em Python por necessidades, né. Tipo, ah, a equipe era muito grande quando começou o projeto lá na empresa, né. Era eu. Daí, a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer uns alertas. Daí, tá, quem vai fazer uns alertas? Quem? Eu. Daí, eu fui lá e perdi um pouco. Eu já tinha feito muita gambiarra em Bash e Per, né. O Per também entrega a idade, né. Pô, ninguém faz essa pergunta. O Per, mas eu gostava do Per. Mas, daí, eu vi que tinha a lib lá, né. Tinha a lib do Python, pro Elastico, muito fácil de usar. Eu falei, bom, você quer ter, eu consigo. Eu comecei a usar e daí, tipo assim, comecei da forma mais simples possível. Mas, uma coisa que tem que ter uma atenção é a velocidade de resposta. Cara, você fazia os scripts aí. Os pios logs, os pios de informações. Eu falei, nossa, eu nunca mais vou parar de usar isso. E, então, daí, lógico, né. E daí tem a criação de snapshot, daí o pessoal queria armazenar as informações. Eu acho que tem o Curator lá, que faz magia negra. Embora, não sei quem pegou o Curator 3 e depois migrou pro 5, pro 4, né. É, tipo assim, antes era tudo command line, era muito mais fácil. Agora tem que criar um arquivo de configuração pra tudo, assim, daí. Mas, e logicamente ele tem o seu posições. Você consegue manter ele atualizado, o desenvolvimento é muito legal. Lógico, e você pode ter a configuração do tamanho da sua necessidade, né. E até uma coisa que eu aprendi da dor, com log, isso até é uma dica pra quem for trabalhar com log, né. Não sei se você trabalha mais com elástico. É, o que acontece? Eu comecei. Logicamente, quando você começa, é o que você faz. Default. O que que é o default dele? Uma réplica, cinco charts. E quando você vê todas as leituras de configuração pra criar os índices, né, no log test, é um index por dia. É o exemplo clássico. O que que isso gera? No começo não gera problema, você não percebe. Só que o que aconteceu? Dois anos depois, eu tenho, assim, quatro mil charts abertos. E, óbvio, você vai ver isso pra performance. Ah, isso é horrível. Daí a gente fez um planejamento lá, que, né, lógico, vai aprendendo na dor, vai estudando, vai aprimorando, que a gente vai diminuir em 95% a quantidade de charts. Então, assim, se você for fazer log, usar index viável, não sei o que, pensar mais nisso, no tamanho, na quantidade de índices que você realmente precisa e tudo mais. Porque, às vezes, você tem um index lá que tem, sei lá, duas, três mil entradas num dia. É desastre, você tem um index só pra isso. Então, assim, tem muitos index ali que vão virar anual. Eu não preciso contacionar aí. Um ano eu poderia deixar, até pra não ser, nem anual, poderia deixar ali a área eterna ali, porque nunca vai atingir um limite, né. E, não sei, as minhas últimas leituras, né, de cada charge, eu podia ter 50 GB, né. Não sei se alguém tem essa informação exata, mas, eu já li na sua documentação, um charge, eles recomendam um limite de 50 GB, porque caso caia um node, caso tem que fazer um resync, ele é um número que é razoavelmente bom pra ter o time. A partir disso, você pode ter algo maior, mas ele começa a ter programa de performance, como se for fazer um resync, um charge, né, não um index. Se você tiver 5 charge, você pode ter 250 GB. Então, essa é uma dica que eu daria hoje de Elasticsearch. E o Kibana, né. O Kibana, a melhor definição que eu li de Kibana, que em todas as palestras que eu vi de Elastic, o pessoal do login tá usando bastante, assim, o Elasticsearch. É justamente pra você humanizar a informação. Acho que, pra mim, foi a melhor definição do Kibana. Que você criando visualizações, você criando gráficos, você criando... Qualquer pessoa que olha, consegue entender algum dos problemas. Então, basicamente, tem muita coisa que tá implícita aí que você tem que ter o expertise. Mas, a partir do momento que você vê um gráfico assim, você fala assim, bom, acho que esse verde aqui tá um pouquinho a mais, né. Então, assim, você não precisa saber o dado que tá ali. Você vai olhar e vai falar assim, bom, tem alguma coisa aqui. Então, ou você pode fazer... Uma coisa que a gente usa muito, técnicas de... Pra caçar, né, os caras, é fazer o stack count, né. Que é você colocar os números, né. Quantidade que aconteceu de alguma coisa, de base ou de concorrência. E nos menores. E justamente os menores que podem ser os grandes problemas. Uma coisa que tá muito aparente, talvez não é um problema realmente de segurança. Pode haver algum problema de configuração mesmo. Mas, então, o Kibana é justamente essa interface legal. Super prática, simples, né. Qualquer pessoa utiliza. Logicamente, eu sempre falo que o... Tanto o Elastic como o próprio Kibana, eles têm aquela curva de aprendizado, né. Cara, você não sabe nada. Você vai olhar aquela documentação do Elastic. Quem não falou aquela documentação do Elastic que não entendeu nada? E daí você foi achar, você achou lá no... No Exchange, lá pra achar uma vez. Sabe o que eu busco lá? E daí tem um exemplo, daí você fala, ah, é assim. Daí depois da hora que você olha a documentação, faz todo sentido. Mas assim, eles não tem uns exemplos claros, assim. Parece que eles copiaram várias partes da documentação. Mas depois que você entende, é super simples. O Kibana também, ele é super simples, no geral. E a única coisa que tem ali são as visualizações. Que até você entender um pouco ali como funcionam aquelas agregações. Você tem um time ali, mas depois é muito no automático. Então, o Kibana a gente usa justamente pra ter essa visualização. Criar dashboard, criar essa parte operacional. Logicamente, o que a gente percebeu com o dashboard? Porque as pessoas não olham o dashboard. Pra uma... Você coloca o dashboard e a pessoa não olha. E muitas vezes o que acontece, dependendo do time frame que você seleciona, não aparece a mesma coisa pra todo mundo. Então assim, de repente, se você for um olhado de umas 4 horas, você vai ter uma visão daquele. Mas se o cara chega todo dia e coloca lá nos 7 dias, ele vai ter uma visão totalmente diferente. Então, a gente começou a fazer muito script em Python, justamente por isso. Então assim, bom, a gente não vai confiar que as pessoas vão olhar. Vai ser pra eles pegarem alguma coisa, talvez, que a gente não pegou no script. Então a gente começou a utilizar um pouco do... Justamente do Python ali, da coisa, justamente pra fazer essa... Essa parte de alerta. Porque a alerta vai chegar no e-mail, vai... Daí a gente começou a andar direto pro sistema de ticket, né? Daí não tem nem como o cara falar que não recebeu. Assim, abre o ticket e... E... Tudo mais, eu tenho um sepouzinho que eu fiz depois. E nem tem integração, né? Do SEC mais o ELK, né? Que não é nada difícil. Não é uma coisa do outro mundo. Então, exatamente, a integração funciona o seguinte. Você vai ter, como a gente já mostrou ali, você vai ter os agentes. Vamos salvar os logs no server. Que vão mandar via syslog pro Logstash. Ou o próprio Logstash pode estar roubado na máquina server, tá? Ou o Filebit, ou o que você preferir. A gente não tem que chegar no Logstash. Daí, o Logstash, você faz um enriquecimento. Pode colocar tags e tudo mais. E daí ele vai salvar no Elasticsearch. E você vai ter o Kibana aqui. Fazendo isso. É... Uma documentação que é muito legal. E isso tá pronto. É... Tem uma empresa que se chama Wazuh. É W-A-Z-U-U-H. Que eles têm uma documentação. Passo a passo, quando você faz isso. Eles têm um fork do Osec. Esse fork do Osec deles já tem um monte de enriquecimento e tagueamento das informações. Então, assim, você consegue pegar as informações já com todas as técnicas de PCA e tudo mais. E agora, na versão nova deles, eles ainda lançaram um plugin pro Kibana. Que daí ele te dá uma parte da visualização de como é que tá o seu agente. Quais são os agentes que estão conectados. Então, assim... O Azul, se você quiser começar, é a melhor coisa que você faz. Se você não quiser fazer um negócio de SEO, assim. A gente começou com o nosso, porque... Na verdade, quando eu trabalhava com o Daniel, o Daniel é... Ele é o cara mais daquela teologia do Kibit Simple, assim. Ele é extremamente... E leva muito ao pé da letra nisso, né? Tanto que a gente tinha lá os servidores lá e a gente não tinha nada assim, bicho. É culpa. É... Nem eu desculpa, assim, né? Até demais. E... E... E daí, como é que funciona isso internamente? Então, aqui a gente tem uma visão mais ampliada de todo o processo. A gente tem o agente. O agente, ele tem o local letter, o local letter que vai encaminhar a informação pro agente D, né? O agente D fica rodando ali quando tá rodando em uma da gente. Ele tem o syscheck. O syscheck é o que faz essa parte de file integrity monitor. E justamente o que fica monitorando. É... Eles, por padrão, eles rodam a cada... Um dia, dois dias, assim. Por padrão ali não é muito pesado. A não ser que você configure a parte de real time monitor que daí fica monitorando ali o tempo inteiro, né? E tem a parte do rootcheck. O rootcheck, a gente chama rootcheck porque ele começou pra ser aquela parte de monitorar rootkit, né? Que que é o rootkit? O cara invade a máquina, ele muda os seus binários, mantém acesso constante, mas esconde atrás de... Vai digitar lá um ps, o ps é modificado, esconde o processo dele. Você roda um nedsat, o cara esconde a porta dele que tá em bind. Então assim, enlistem, né? E daí ele gera. Os fullsets aqui vão ser feitos no servidor, né? Vamos analisar o servidor, vai rodar os decodes. O remote de recebe, faz pra análise dele. Se tiver algum match, ele vai gerar o alert, que vai jogar o blockstash, que vai fazer o score, indexar e vai ter o kibana. Então, isso é um fluxo básico. E a empresa é o azul, né? Até ele ficando sem imagem lá, bem legal. E o rootcheck, o rootcheck eu não falei, ele pega rootkit, mas ele também pega monitoramento de baseline. E justamente a hora que você quiser monitorar, criar aquelas ceguinhas lá que eu falei, Ah, o arquivo tal tem que ter tal configuração dentro. O arquivo tem que ter tal permissão, o arquivo tem que ter isso, sempre. Porque o seu hardware, o seu baseline que você expulou pra melhorar a segurança, ele é o cara que fica checando também. E ele também roda a cada dois dias, um dia, um default. Bom, e uma demonstração rápida, né? Então, aqui ó, a gente tem um alerta. Eu tenho um vídeo ali, não sei se vai dar tempo, mas eu vou mostrar as screenshots, que você dá tempo que a gente volta no vídeo. A gente tem aqui um alerta. Então assim, ele salva a informação, né? O tipo que eu segue, daí aqui é o full log. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, ele monitora arquivos, né? Só que ele também monitora a diferença entre comandos. Então você pode pegar um comando específico, rodar ele, e daí ele vai salvar aquilo como a verdade. Então olha, se você rodar aquele comando de novo, e tiver alguma coisa diferente, ele te alerta. Então daqui no caso, ele já tem por padrão isso, o netstat. Então ele roda esses comandos, né? Que é o location, qual que é o comando do full command. E daí ele alerta, ó, tem uma nova porta que foi aberta e fechada. Ele não é tão específico, ele só vai falar assim, ó, teve uma mudança. Tinha dez portas aqui, agora tem nove, ou tem onze. Então ele te alerta. Então assim, no meu caso, eu já sabia aqui que a porta nova, sendo assim, era a 65.000, porque não tinha nada rodando 65.000. No meu caso aqui específico. Mas daí, entra a parte que a gente tava falando, que quando você vai fazer log, você tem que planejar, não é só fazer log. Porque, qual que é o problema de um alerta como esse? Tudo bem. Ele poderia ser melhor no sentido de já estar maquiado exatamente qual foi a mudança, né? Isso aí seria mais inteligente da parte dele. Mas o grande problema aqui, ah, perrou, vamos correr lá, tem uma porta nova em listing, não sei o que, não sei o que. Como é que você vai achar quem fez essa mudança? Se você não planejou, como é que você vai monitorar essa mudança de verdade? Então assim, você sabe que isso aqui é um problemão, que você tem uma nova porta em listing, só que você tem que descobrir quem que fez isso. Daí entra aquela parte de linkar dados e ter mais pontos de informação, justamente pensar no que você quer monitorar, que é justamente o Audit do Linux. Eu não sei quem usa o Audit do Linux aqui. O Audit do Linux é uma ferramenta sensacional. Se você usa o CentOS ou o Red Hat, ele já vem habilitado por padrão. Não sei se eu perguntei na mensagem. Tu tá mandando ali o full log e tu tá mandando a alteração, né? Mas aí teria como mandar também qual que era o padrão antigo? Porque daí vai ser difícil descobrir qual a porta que tá aberta, né? Que foi móvel. Eu sei que quando tem uma mudança, no syscheck, no syscheck, você consegue mandar um div. Você manda assim, ah, teve uma mudança no arquivo, ele te manda a parte que mudou. Aí mandou o div do arquivo. Exatamente. No syscheck, eu não sei de responder de cabeça. Eu acho que talvez tenha, porque tem essas opções de mandar mudanças. Mas sim, se não mandar, como eu falei, é bem ruim. Você tem que saber exatamente o que tinha, assim. É um negócio meio chato. Bom, e facilitando a análise, daí você usando o Audit do Linux, né? O Audit do Linux, eu falei, ele já vem habilitado, o seu CentOS ele vem extartado, se eu não me engano, só que ele vem sem nenhuma régua. Então, você tem que adicionar a régua. Então, o que que eu vi? Eu falei assim, bom, então eu tenho uma réguinha que eu chamo de backdoor. Então, assim, o Audit, você consegue monitorar ali as 300, se não me engano, são 319 syscalls. Então, uma das syscalls, que eu coloquei uma aqui chamada de backdoor de sucesso, né? É a syscal de listing. A partir do momento que uma porta entrou em listing, ele vai chamar aquela syscal de listing, e você vai saber o que aconteceu. E daí, justamente, na hora que ele fez o net, ele vai te mostrar, ó. Então, alguém rodou esse comando, netcat, né? Menos 10, 65 mil, que é pra ficar uma backdoor ali. Ele vai tirar a arquitetura, qual foi a syscal, papapá, ó. Sucesso, então é igual a yes, né? Porque poderia ser uma tentativa falha. Ele vai te dar os processos. E uma coisa importante aqui que ele dá, ó. Ele dá exatamente o usuário que fez isso. Porque, o que acontece? Como é uma porta alta, você não precisa ser root pra deixar ali no listing. Portas acima de B24, qualquer usuário consegue deixar ali no listing, né? Mas você poderia ficar com um root. Mas, o audit, ele mantém o AUID, que é justamente o usuário que, origem que roubou e depois virou root. Então, aqui você consegue. Então, daí você pegaria exatamente. E pra ter isso, basicamente, esse monitoramento adicionando minhas máquinas, basicamente, eu adiciono essas duas regrinhas. Que é uma que é pra monitorar o listing, né? E daí, eu considero essa porta... Está em listing porque teve sucesso. Então, eu considero uma backdoor de sucesso. E tem essa. Do bind. Mas, do bind com sucesso zero. Daí, quer dizer que não deu certo. O cara tentou fazer o bind numa porta, mas foi sem sucesso. Então, eu considero uma tentativa. Muitas vezes é pior, né? Porque é tentativa. Ou o cara tá tentando alguma coisa ali, né? O sistema geralmente, dificilmente, ele vai fazer um bind errado, vamos dizer assim. Então, basicamente, eu adiciono essas duas regras do meu auditivo. Eu monitoro, praticamente, qualquer tentativa de bind de listing nas minhas máquinas. Daí, aqui também, teve um outro caso. Por exemplo, um outro exemplo. Ah, mas ele pegou assim. Ah, alguém instalou um pacote novo. E se alguém instalou um pacote novo, pode ser alguma coisa que vai acontecer. Milhares de vezes nas máquinas, né? Porque monitorar uma instalação do pacote. Mas isso aí, isso aí pode ter acontecido fora de uma horária. Geralmente, você faz o update. E você pode olhar e falar assim. Tá, quem instalou? Por que o cara instalou um pernet que ele quer? O que o cara tá fazendo? Então, assim. Pode ser até programas que ajudem a sair de compliance ou que pode gerar uma ameaça. Por exemplo, assim. Quem é de segurança e é mais paranoia, você nunca vai ter um compilador na máquina. Daí, de repente, alguém entrou lá e colocou um compilador na máquina. Entendeu? Então, você vai ver aqui. O pacote foi instalado. E daí, assim. Quem que instalou o pacote? E aí, você entra aqui também na mesma coisa. Então, assim. Daí, se vocês olharem aqui na descrição do canal. Você tem aqui. Você tem o programa que foi executado, né? E aqui você tem o process ID, né? 26.813. Daí, a hora que você vem aqui ao search, né? Você pode procurar pelo process ID que executou aquele comando. Então, daí você vai ver tudo. Você vai ver aqui, ó. Então, rodou o Python em 1 em Python, né? Então, a gente chama o Python. O Python em 1. Instala, papapá, papapá. Da onde foi a origem, o cartão no barra root. Então, assim. Você consegue pegar, logicamente, essa máquina de lab, né? E a pessoa logada como root, né? Ótimas práticas. Só que é o contrário. Só que daí, tipo assim. Às vezes, você só gera essas máquinas de lab, justamente pra gerar conteúdo, né? Então... Mas seria mais legal justamente essa. E aqui, ó. Aqui eu logou como root mesmo, ó. Sabe? E daí, um alerta poderia ser até o cara, assim, ó. Se o OAID for root de qualquer comando, você já alerta. Por que o cara logou direto como root e rodou alguma coisa ainda? Então, assim. Você já pode... Tudo depende da paranoia. Tudo depende... E essa escala é essa exec V. Então daí, o que acontece? Basicamente, eu tinha essas duas regrinhas. E eu tenho sempre essa regrinha, master paranoia chata, que gera bastante... Efeito. Mas... Pelo menos, assim. Se alguém entrar na minha máquina e me ferrar, pelo menos eu sei o que o cara fez. Um pouco... Aquele corno, mas pelo menos eu sei como é que eu fui corno. Então daí eu vou monitorar o exe que vem. Então, monitorando três. Três. Monitorando aqui, pelo menos três, esses calls, eu já tenho um resultado legal. Entendeu? Isso aqui eu vou monitorar todos os comandos. Todos os comandos que vão acontecer o tempo inteiro. E daí o que que eu faço pra salvar a informação? Algumas coisas eu ignoro. Porque senão é muita informação. Então, tem alguns cantos chatos aqui, se você for dar uma estudada, que você vai ver que dá pra ignorar. Não ignorar. Não daria pra ignorar. Mas é que assim, você tem também que saber quando você consegue lidar a informação. Então, não adianta nada eu querer salvar tudo, ter lá milhões de eventos por dia. E eu não vou usar isso, eu prefiro salvar outras coisas. Então, com essas três seguintes, por exemplo, eu dei contexto pros meus alertas. Então assim, eu entrei aqui nessa parte justamente pra... Não simplesmente você esperar um alerta e ter a informação. É justamente pra você gerar contexto. E aqui é um exemplo pra ele, mas aí não tem muitos detalhes. Mas aí é só pra mostrar, entendeu? Quando a gente tava falando lá do active response lá pra gerar no vírus total. Ah, fez uma mudança. Ah, o novo MD5 agora é esse. Daí você pega, automaticamente ele já ia pegar isso. O vírus total tem uma API, ele coloca na API, checa e já te dá um alerta. Fala assim, não, isso aqui é do malware. Então você já vai correr atrás. Ele fala assim, não, isso aqui não tá listado no vírus total. Então existe uma grande chance de ser só uma mudança mesmo. Você pode não ser a sua maior prioridade. Logicamente sim. A primeira vez que tem um alerta de mudança de alguma coisa ser monitora, você tem que dar uma olhada. Só que daí entra na fila também aquela parte. Você tem que saber como priorizar isso. E aí também isso é um dos grandes problemas da humanidade, né? Bom, daí tem aqui um exemplo, né? De dashboard, né? De dashboard, né? Dashboard é uma aglomerada de vírus, né? Daí tem esse dark side aqui. E daí tem esse pio-pio gráfico assim, né? O pessoal de segurança acha... As pessoas acham muito bonitos esses gráficos, né? Mas eles não dizem nada no final da história. Mas é legal. Eu acho bonito pra mostrar assim, mais. Mas não sei que esteja um ataque muito específico, entendeu? Essa empresa é muito restrita a origens de IP de algum lugar. E aí talvez isso aqui te ajude a visualizar. Não, mas por que tá vindo tanto o alerta? Só que pelo menos nessas versões das últimas, isso aqui não é muito clincável, né? Então assim, mas não te ajuda tanto no fio, né? Só que a gente grava o de bits. E daí tem o Time Leon. Não sei se alguém aqui usa o Time Leon. Que hoje vem default no Kibana já. O Time Leon ele é bem legal porque você consegue... O Time Leon, você consegue fazer soma cumulativa, dedicação, quem não tem mais matemática consegue fazer um monte de coisa. E você consegue ter visualizações diferentes e você consegue correlacionar tempos diferentes. Você consegue fazer offset de dias, entendeu? Você fala assim, ó. Tá, eu quero ver os últimos sete dias. Mas aí você pode pegar os sete dias do ano inteiro, assim. Daí você consegue ver todo aquele processo e ver qual foi uma época que teve uma diferença. E tudo mais. Tem um videozinho aqui que eu vou mostrar. Esse videozinho é curto. Estou vendo aí que você vai ver. Tchau. O Time Leon é justamente que você consegue criar visualizações. Correlacionar fontes de dados diferentes que você tem na sua base. E observar. Mas uma coisa que é legal, por exemplo, que você consegue ter uma visão aqui diferenciada. É justamente aqui, ó. Por exemplo, se você pegar esses gráficos. Você vai olhar, por exemplo, assim. Onde teve os maiores spikes? Aqui e aqui, né? Teve um pool. Opa. Aí ele começa a passar todos os videos automatizados. Vou dar um pausa, peraí. Tá. Ok? Se você olhar aqui, ó. Vai ver que teve um super spike aqui. Você vai falar assim. Bom, então meu problema realmente aconteceu ali no spike. Que é justamente assim, ó. Nosso olho bate. A gente vê o que está mais diferente. A gente vai tentar resolver o problema. Mas aí. Legal. Se você olhar aqui, ó. A gente tem realmente. Mas esse gráfico aqui é de soma acumulativa de eventos. Mas aí. Se você for fazer. Vou ver certinho, ó. Aqui os hosts estão muito paralelos, muito paralelos. E aqui ele já começou a ter um desvio. Mas se você olhar aqui o desvio, não foi nada tão bruto, talvez. Foi meio que uma constante. E aqui ele dá o spike. Mas então assim. Se você olhar a soma acumulativa. Daí ele vai te dar um ponto melhor do horário que realmente aconteceu o problema. Não propriamente aqui. Aqui talvez seja só o fim. A causa, né. O que realmente explodiu. Mas o problema possivelmente começou aqui. Então assim. Se você começar a procurar essa janela aqui, sei lá, 20 horas. Na verdade a janela tem que começar a ter horário ali. No meio-dia, uma hora da tarde. Então o time-lima é bem legal. O time-lima é um negócio que tem que ser bem estudado. Assim. Eu até um deserto de casa que eu falo que vou começar a estudar mais. Não estudo. E ele é bem, ele é bem legal. Tá. Daí a gente tem o tabelinho. E daí tem a... A feizinha de Python. Não sei se eu sou. Mas basicamente eu fiz um Pythonzinho aqui bem simples. Que não dá pra ver. Ele recebe alguns parâmetros. Na verdade o meu nível de programação é assim. Olho no Kibana, vejo a request, copio ela e coloco dentro de Python, né. Então é algo muito avançado. Por que que eu melhoriei agora? Eu até aprendi a usar WordParts. Eu não fico chamando o saciço aqui. E daí basicamente eu coloco qual que é o meu index, né. Qual que é o time frame que eu quero observar. E qual é a quantativa... O top... O número de respostas que eu quero. Era top 10, top 20, top 100. E daí achei alguns comandos aqui, né. Que eu salvei aqui, né. Do portal sec. Quero ver quais são os arquivos que mais modificaram. Qual que foi os IPs que estão mais me atacando. Qual que é o usuário. Qual que foi a regra que mais aconteceu. E aí basicamente eu tava copiando e colando aqui. E ele te dá. Então assim, ele tava falando 23 milissegundos, né. Em algo que tem aí. É extremamente rápido, né. E daí aqui ele me deu top alertas que eu tinha lá pro sistema. Então, isso aqui pode ser usado pra gerar relatórios e tudo mais. Esse coisinha aqui é o crew table. E daí aqui, por exemplo. Daí eu peguei o source IP. Daí você pega aqui, ó. Então você vê quais são os IPs que estão gerando mais. Agora, porque essa máquina tem 112 mil reflexões no meu servizinho. Tudo bem. Minha porta não deveria estar aberta, mas geralmente eu deixo todas as máquinas abertas. De lado justamente deve ter conteúdo, né. Pra não... Mas aí você pega. Tem muita coisa acontecendo por aí, né. Então você vê que tem muitos posts. E logicamente, daí de repente você podia pegar assim. Ah, total país. Deixa... Já bloqueia. Se vier algum alerta automático. Daí aqui também a quantidade de top users, né. Então você vê que tem... Se você começar a pegar, ver os nomes aqui, ó. Teve muito, muito força, né. Você conseguiu um monte de usuários diferentes. Não faço a menor ideia do que tá acontecendo. E daí isso aqui pode esconder alguma coisa. Então assim, também você pode ter uma lista de usuários. Se você realmente tem. E daí você... Você monitorar se algum usuário desse aparece uma tentativa dessa. Porque daí é perigoso. E daí aqui o top é arquivo modificado, né. Então por que esse arquivo modificou mais? Quais foram os arquivos que mais modificaram? Por que modificaram? E... É isso. Então assim, a API ela serve pra te ajudar a ter uma estatística, mas também pra gerar essa parte automatizada. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Bom, gente. E pensando no monitoramento, né. Então assim, ó. A partir do momento que eu faço assim. Eu vou pegar agora, eu vou instalar o SEQ em todos. Vou colocar na minha orquestração. Vou deixar rodando. Eu vou colocar o ALFD. Aí todo mundo vai começar a mandar eventos pra mim e tudo mais. Ah, legal. Mas vai funcionar isso então. Então assim, pensar um pouco. O que eu quero de resposta? Essa pergunta que parece ser muito fácil de responder e às vezes é bem difícil. É... Você saber exatamente o que você quer monitorar. Então assim, não é só tacar e deixar gerar alerta. Isso aí não te leva a lugar nenhum. Então assim, é saber exatamente o que você quer monitorar. Você mapear seu sistema. Saber por onde pode passar alguma coisa. Mapear seus quantidades. E com isso você saber o que você quer responder. E você sabendo o que você quer responder, você vai conseguir se proteger logicamente, né. O que realmente é enviar pro ALF, né. Eu até tinha uma imagem que eu esqueci de colocar assim, né. Sabe aquela... O cara tá abraçando o ET lá, né. Para. Daí ele tipo assim, a maioria das empresas assim. Nossa, um log. Vou enviar o SEA, né. Tipo assim. Nem sabe pra quê. Mas aí o cara iria tudo. Justamente pra ter número, né. Porque a gente gosta de número, né. Até a gente tava tentando desenvolver um ratil. De quantidade de informação que entra. Pra quantidade de alerta que a gente gera. Porque isso aí é uma métrica. Até pra gente ter uma ideia de quão eficiente é as informações que a gente tá colocando. Porque ela entra lá. Você salvar teras de dados. Por ano. E de repente aqueles teras não tá gerando nada. Então assim. Tá na hora de rever, entendeu. Tipo assim. Tudo errado aqui sou eu. É o que você me pediu pra monitorar. Tá faltando alguma outra informação. Pra realmente dar o trigger aqui. Então é realmente pensar o que enviar. Outro ponto. A minha equipe consegue processar. Não adianta você ficar gerando um monte de alerta se ninguém vai olhar isso. Entendeu. Então assim. É pensar uma maneira de gerar esses eventos. De forma que a sua equipe consiga processar isso. Então às vezes. Você não precisa ficar mandando cada um que gera. Manda uma estatística diária. Se assim vai funcionar no primeiro momento. Depois você começa. A hora de manhã. Você começa a mostrar resultado. Talvez você consiga gerenciar mais contratações. Contexto né gente. Como eu falei. Então assim. Sempre já alerta com o máximo de informação que você puder. Por exemplo. Se eu já mando aquele alerta da mudança da porta. Já mando aquele conteúdo da onde te deu. O cara já sabe o que aconteceu. Agora se o cara for ter que ir atrás daquilo. Vai demorar. Muitas vezes o analista não tem acesso a sua máquina. Então assim. Eu não posso falar para o cara só. Não. Logo aí. Como um boot. E roda o all search. Procura. Não cara. Isso não existe. Então. Gerar contexto. Para o cara saber o que ele está lidando ali. Muitas vezes você está terceirizado só. Então você. Menos ainda o cara vai ter acesso às máquinas. E algumas conclusões. Isso aqui é. É meio que é. Eu sempre falo. Mas é. Uma pequena superfície de ataque. Tem que saber qual que é o caminho que o cara tem para chegar. E opções que o cara tem para chegar no seu ativo. Isso é. Uma parte parece simples. E daí entra um pouco aquilo. Conhece a sua rede. Você tem um inventário de hardware e software. Que é bem difícil. Especialmente de software. Porque vai o cara lá. O usuário instala a aplicaçãozinha X. Na máquina dele. Cara. O cara exatamente. Aquela aplicaçãozinha. Diz que tem uma falha. Que o cara explora. O cara manda e-mail. O cara abre e-mail. E daí tem. Assim. Eu trabalho muito com o pen tester. A maioria das pessoas que eu trabalhei no passado tem pen tester. Os caras fazem isso. Os caras. Assim. O nível de maldade para a ação dos caras. Não duvide o que os caras vão fazer. Os caras estão fodas. E eles entram. Eles zonam. Eles não estão nem aí. Logicamente eles zonam. Porque eles vão pago para isso. né. É. Mas eles. Eles. Eles têm muita teca. E justamente a defesa é uma área bem ingrata por isso. Assim né. Que a gente. A gente tem mil possibilidades de ocorrência. E a gente tem que conseguir tentar minimizar pelo menos. Alguns. Porque nunca vai ser 100%. É que nem trabalho gente. A gente estava discutindo. Trabalho de conscientização. De phishing. Para o cara não clicar no e-mail. Ah. Daí o cara falou uma estatística lá né. Não. O primeiro teste. 70% da empresa clicou. No segundo 30%. Eu fiquei pensando. Tá. Resolveu o problema? Não cara. Porque 30% da empresa ainda clica no negócio. Então assim. É uma superfície muito bizarra cara. Para a equipe de defesa. Então assim. Eu sou mais. Como o Sérgio humano é um negócio muito difícil de aplicar um patch né. É uma coisa muito complexa você fazer isso. Eu sou mais que é um monitoramento mesmo. Sabe assim. Cara. É separar o monitoramento. E tentar ir atrás. Porque. São coisas que. Se 1% da empresa clicar. É uma janela muito grande ainda gente. Se for uma empresa de 200 pessoas ali tá. Se 2 clicarem. Já. Já é o suficiente para o cara entrar na rede. O cara entrou na rede. Ele se espalha. Porque dificilmente a empresa monitora interno. Isso é. Tá. Bom. Fazer hardware do sistema né. E fazer hardware em monitorar. Não é só fazer hardware. Se você só fizer o hardware. Ele vai funcionar. Até o dia que alguém modificar alguma configuração. E você perder o hardware. E. Sempre aprimorar né. As coisas evoluem. E entender os logs né gente. Assim. Não adianta você colocar um log. Que você não faça ideia do que aquele log quer dizendo. Sempre assim ó. Eu. Eu. Eu tenho muito log ali. Que eu perco. Às vezes. Dias estudando. Entendendo. Exatamente. Quando é log de negócio. Que é um negócio mais específico. A gente tem que entender. Como é que é a informação relacionada com a outra. E tudo mais. E. Era isso gente. Então. Meu contato. Aqui tem meu twitter. E. Não sei. Perguntas. É. A gente tem tempo indo para perguntas. Mas eu. A gente tem desenvolvedores aqui hoje né. Quem trabalha com desenvolvimento também. A parte de operação. A gente tem desenvolvedores. E acho que a galera que escreve software assim. Acho que já poderia. Tipo. Uma dica. É usar esse mindset. Pra. Como logar. A. Como tu fazer log da tua aplicação. Quando tu for gerar um log. Como que esse log. Ele pode. Tu já pensar que ele já pode ser útil pra. No contexto de. De segurança. Ou tanto. Tipo. Desculpa de forma mais fácil. Que vai acontecer na sua aplicação. É. 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 O desenvolvedor. Muitas vezes. Ele. Ele. Logicamente. Ele faz um log. O log. Acho que assim. É. Talvez. O desenvolvedor. Não é uma crítica. Nem nada. É assim. Ele é feito. Para resolver problemas. Ah. Vou ter um log. Que vai me falar. Que alguma coisa. Está acontecendo errado. E. Legal. Eu estou resolvendo o problema. A aplicação está funcionando. Estou fazendo o que eu fui pago. para sempre. Mas. Muitas vezes. Essas informações extras. Ali. A hora que o cara vai salvar a informação. Você tem lá. IP. IP de origem. Que o cara vê. Do usuário que logou. O time de tempo. Você pode. Não pode. Você pode começar com informações básicas. E com isso. Você aprimorando. E como é que você aprimora? Justamente. Você faz esse. Esse. Beabá. Aí. Gerando informação. Com conteúdo que a gente pode gerar. Daí. A equipe de segurança. Vai começar a gerar. Regras e alertas. E a gente vai perceber. Que está faltando alguma coisa. Daí. Entra num ciclo de melhoramento. Porque. Se você pegar. Quiser fazer um log perfeito. No começo. Do começo. Já. É uma coisa talvez complexa. Mas se você já começar a pegar. Algumas. Micro informações. Que você já tem ali. E depois ir melhorando. Conforme a demanda. Trabalho em equipe. E. Feedback. Da equipe de segurança. Justamente. A equipe de segurança. Vai perceber. Olha. Tá faltando isso. Os caras. A hora que chega. O alerta lá. Tá faltando essa informação. Porque eles não estão conseguindo matar. O ticket. Justamente. Porque falta essa informação. Onde que tem a mesma informação. Ah. Da aplicação. Beleza. Vou começar a fazer a aplicação. Agora. Vou adicionar mais um campo. E assim. Vai fazendo o processo. É. E. Às vezes. Você pensar isso. No começo da aplicação. É muito mais fácil. Depois que a aplicação. Já está gigante. Tem tudo isso. Tem tudo isso também. É. É tudo um processo gente. É que nem desenvolver o produto mesmo. O login. Ele entra um pouco nessa parte. De. Melhorias. Começa. Básico. Vai aprimorando. Aprimorando. Até a hora que atender a todo mundo. Seja um negócio. Seja. Segurança. Seja um alerta. Ou o que for fazer com o login. Login apresentação. Alguém tem alguma pergunta? É. É. Tipo. É uma pergunta. Mas assim. A gente. Alguém trabalha com. Ou pensa. Quando vai fazer o negócio. Esse palco de segurança. Hoje já. Tem alguma ferramenta. Para compartilhar. O que vocês fazem. Alguma. Alguma. coisa diferente. Ah. Acho que. A gente. Usa. A gente. A gente. A gente. Deixa eu levar o microfone. Ele. Que. Acho que. O pessoal. Alô. É. Acho que a última. Que resta. Para fazer. Segurança. E teste funcional. Que. Como. Injector SQL. Configuração de SSL. E outras coisas. Seria o Vega. É uma empresa canadense. Que tinha um código. Aberto. Que. Descontinuiu o projeto. Mas. Afinalmente. Ele. Funciona. Ele. Baseado. Eclipse. É. Tem. Alguns. Nos. Propos. LK. Se dá. Para dar uma olhada. Com os logs. E configurações dele. Mas. O. 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 do. Desenvolvimento. Usando. O. Dock. O. O. др. Receita. O. Desenvolvimento. Para usar. Vamos adotar. 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 E etc. Aí o pessoal da CoreOS tem uma ferramenta bem bacana, que é o Clare, né? Clare. E aí basicamente tu vai fazer isso. Tu tem um repositório, tu vai passar todas as imagens que tu tem, ele vai bater em cima dessas imagens e buscar por vulnerabilidades conhecidas e se tiver algum tipo de problema ele já vai alertar. Pode alertar Slack, alertar no seu sistema de monitoramento, mas aí é um trabalho tipo e pra tu fazer a parte de scan de vulnerabilidade nas imagens. Quem usou o Quai.io, que é o repositório, o rastre SAS do CoreOS, tu já tem esse serviço nativo. Só que tu também tem disponível o projeto pra tu rodar ele com o OpenSense no teu rastre local. Ou das suas imagens no processo de desenvolvimento. A gente tava vendo assim algumas coisas interessantes que tu consegue integrar ele até no seu CI. Então no seu pipeline de CI tu já consegue passar a ferramenta, ele vai te falar que aquela imagem contém vulnerabilidade e tu pode já quebrar o deploy ali já, sabe? Tipo, ó, não passou aqui. Então, meu, a gente tem que corrigir esse Dockerfile, tem que verificar essa imagem, esse Docker. E aí depois acho que o resto a gente vai trabalhar com as ferramentas mesmo que, tipo, por exemplo, o motor já apresentou. Tratar o container com o software que tu tá rodando ali que tu precisa de um monitoramento local. E tem algumas coisas que, tipo, tu tem que evitar, né? Rodar como o .p, privilegio ali e tal. Eu tinha comentado do... A gente fez um evento, foi um hangout de Rocket. O Rocket já tem uma pegada bem bacana de segurança. Tu tem como subir o container com um monte de policies já, assim, tipo de... Esqueci o nome agora. Tu lembra os nomes das features de kernel que tu consegue desabilitar ali? Ah, eu esqueci agora, deu um branco gigantesco, mas tu pode dizer, por exemplo, que aquele container vai subir e tu não vai dar acesso pra ele a fazer chamada de sistema operacional que possa abrir, de fazer parte de interface rede. Tu consegue fazer até esse tipo de controle quando tu vai subir o container. O Rocket já implementa por default, né? Tipo, até... Ah, vou pegar um container aqui, vou rodar uma página e vou tentar fazer um TCP dump. Ah, beleza. Se tu não passar dizendo que tu vai dar essas capabilities do kernel pro processo, pro caso do container, nem instalar um processo tu vai conseguir. Então, acho que tu já tem um Docker lá. Por que que tu tem um gerencedor de pacote pra deixar o cara instalar o pacote dentro do container? Então, acho que é tudo, tipo, pequenos detalhes, assim, mas tu tem que... A ferramenta, lógico, a Ford eu falei que é um pouco diferente, mas, por exemplo, assim, você tem um compilador do seu servidor. Então, tipo assim, por que você tem um compilador, então você não quer que ninguém compile nada. Muitas vezes vai ali no bolo, né? Você não colocou porque você queria. Daí a hora que o cara ganha um acesso ali, já tem um compilador, pronto. Ele já começa a compilar as coisas ali, ah, tá certo? Por que? Porque você deu poder pro cara fazer isso, assim, então é... Mas, é, o Luciano falou aí, eu particularmente não conheço muito do Docker. Assim, eu nunca fui envolvido em um projeto muito específico com o Docker, assim, então... Também é um do... O material que o Docker tivesse mandando pra fora do mundinho dele ali. Mas, talvez, aqui, né? Pode monturar a aplicação, monturar tudo. Então, é um jeito, e assim... É, até o adesivo aqui no meu notebook, né? Packs do online, né? Tipo assim, se tá gerando um pacote ali na rede, tá... Alguém tá gerando esse pacote. Aí tem que ver se é alguém que poderia gerar as pacotes de alguém que não poderia. Especialmente uma porta de server, um serviço, alguma coisa, né? Que... E daí é só você monitorar a... O fluxo do sim, do sim é, que você sabe quem é o server e quem não é o server. Então, você consegue criar uma inteligência em cima disso. Acho que era isso. O compilador, tu diz? Então, agora o Docker tem até um esquema bacaninha ali pra tu fazer... Ele separa bem quando tu vai fazer o build da tua aplicação e quando tu vai fazer o deploy, né? Tem até um esquema no Docker Fire pra eu brincar com isso agora, assim. Então, acho que assim... Isso é uma outra boa prática que eu vejo já pessoas usando. Ele tem uma imagem que é usada pra fazer o build, construir o container que vai ser usado em produção. Mas quando ele vai usar em produção, ele vai usar um container seco, sem nada instalado. Então, é tipo, né? Então, se tu tiver a possibilidade pra ele fazer isso, então é já mais uma boa prática, assim. Tipo, o barro das duas... Você tem essa pergunta que foi referente ao... A gente no Sec já tá dentro da máquina, mas já tá... Ah, também? Ah, sim. Na verdade, se eu não me engano, sendo um modo bem logro de ser assim, se você pegar o barro do Sec de um sistema e colocar no outro, funciona. Porque ele já tá compilado. Então, você não precisa ter o compilador mais da máquina. Por parte. O barro das duas vezes ele tem o RPM. Você tem o RPM que você pode instalar e aí já tá compilado, né? Assim, a gente usa RPM. A gente colabora, a gente cria um Sec nosso lá no nosso repositório, e o cara adiciona lá, o Instal, o Sec Agent, e ele já instala o Sec sem o compilador. Mas se você pegar o Tarball lá, daí tem que ter um monte de coisas. Lim, não sei o quê... Sim, exatamente, você já coloca ali na sua imagem o agente, daí o que você teria que colocar no processo lá é rodar o comando lá para o comando, para ele se autenticar no ALTD lá, que é um processo que roda no servidor, e daí você já sabe o IP do servidor, você log e ele adiciona, troca a chave, não sei o que, e ele já está mandando todas as informações para lá, e daí a partir disso, eu falei, você coloca essa configuração básica, daí a partir disso, o que ele tiver lá no shared lá, aquele diretório shared, barra barra, você é ctc shared, ele já vai baixar tudo para aquela máquina, então assim, as configurações de regra, a política de root check, o layer field de root check, algum baseline que você coloca, ele também já baixa, já faz tudo, e daí você pode até colocar, a partir de uma vez, eu subi a máquina nova, aqui daí no server já roda o comando, forçando ele rodar o syscheck e a coisa, que daí ele vai baixar todas as políticas para ele rodar, ainda não, você consegue fazer isso. Nem sei. Mas tem umas coisas de luta, né? Alguma pergunta mais? Bom, acho que é isso aí, obrigado, quero mais uma vez, a gente só tem um... A próxima palestra é do nosso anfitrião. Mais uma dona? Pode cantar também? E aí Ó E aí E aí E aí Obrigado.